Ao atender as vítimas de uma colisão, colisão o pessoal chama de batida, né? Puf, deu uma batida. Entre dois carros, a pessoa que socorre deverá soltar o cinto de segurança, sem movimentar o corpo delas, apenas quando... Veja bem, aqui tá falando que deverá soltar o cinto. Esse deverá, ele exprime o sentido de dever, obrigação. Então, deverá soltar o cinto? Às vezes não, às vezes o cinto tá ajudando a imobilizar a pessoa ali no banco, de modo a evitar que ela fique se debatendo ou sei lá, alguma coisa. Mas aí depois vem, apenas quando, quer dizer, vai soltar o cinto apenas quando... Então, quer dizer, o deverá aqui já não é o adequado. O ideal aqui seria poderá soltar o cinto apenas quando... Aí sim, ficaria lindo, né? Mas beleza, vamos lá. Vai poder soltar o cinto quando as vítimas se queixarem de dor no corpo todo. Chegou lá, o pessoal tá reclamando, ah, tá doendo aqui, tá doendo ali, então solta o cinto. Você acha que a letra A é uma resposta adequada? Marque aí. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Chegou lá, o cinto está dificultando a respiração da pessoa. Isso acontece, tá? Porque no impacto o cinto trava. Você já viu quando você puxa o cinto com muita... Rapidamente, você pega nele aqui e puxa de uma vez. Se você puxar devagarinho, ele vai. Se você puxar de uma vez, ele trava, né? Imagina o impacto. Foi de uma vez, travou e o banco projetou pra frente. Fica prensando a pessoa contra o cinto. Isso acontece com muita frequência. Então, se o cinto estiver dificultando a respiração, será que nesse caso poderia soltar o cinto? Ou quando você achar que deve? Ou quando o cinto for de três pontos? Cinto de três pontos é o padrão que a gente tem nos carros hoje, né? A, B, C ou D. B, 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 B. Todo mundo de B. Boa. Boa. Marlene diz que é letra A. Quando as vítimas estiverem queixando de dor no corpo. Não é não, tá, Marlene? É letra B mesmo, tá, gente? B, B. Boa. Letra B. Quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração, aí você pode soltá-lo. Em alguns casos, vai ser necessário até cortar o cinto, tá? Porque no impacto, a trava do cinto ali também, às vezes fica inalcançável, inacessível, né? Porque tem poltrona montada em cima ali, ou ela própria dá um problema na hora e trava e não solta. É muito comum a gente ter que cortar o cinto. Inclusive, tem pessoas, motoristas mais precavidos, que andam com um objeto que permita cortar o cinto, na porta ali, ou no porta-luva, em local de fácil alcance, para no caso de uma colisão, o cinto vir a travar ali, ela ter como cortar, tá? Muito boa essa. Deixa eu mudar aqui agora. Vou colocar o telefone aqui do WhatsApp, tá? Para quem está acompanhando. Quiser se matricular, é só chamar o nosso WhatsApp aqui, que é meio cedinho, o pessoal do atendimento chega e já te matricula. Ao examinar uma vítima de acidente, você detecta que ela apresenta temperatura elevada. O que é temperatura elevada, hein, gente? Febre, não é? Nessa situação, não se deve... O que a gente não deve fazer quando a vítima está com febre? Colocar compressas úmidas nas axilas. Axila é o sovaco, tá bom assim? Debaixo do sovaco aqui, ó. É sovaco ou é sovaco? É sovaco, né? Aquecer com cobertores para diminuir os calafrios. Normalmente, quem está com febre sente calafrios, né? A vontade da vítima é enfiar debaixo de um cobertor mesmo. Será que isso é adequado? Fazer banho de imersão na temperatura corporal. Banho de imersão quer dizer imergir a pessoa, afundar ela na água ali. Água na temperatura corporal, tá dizendo, não é água fria, não. Aplicar compressas frias sobre a testa. Mole o pano na água fria e coloca sobre a testa da vítima. Qual dessas acha que é incorreta? Só tem uma incorreta. Tem três corretas e uma incorreta. Marca para mim aqui na tela, no chat aqui, qual que é a incorreta, ó. Estou vendo aqui gente marcando letra C, gente marcando letra B, gente marcando letra D. Quem mais? Começando a pegar um resfriadinho, nem começou o inverno ainda. Adriana. Ronaldo, por favor, me ajuda. Tomei três pau na legislação, só tiro 19 ou 20. Então vamos lá. Bom, primeiro, eu ajudo sim, estou aqui ajudando, ó. Estou fazendo o meu papel. E quando você fala só tiro 19 ou 20, parece que é uma pontuação muito baixa. Não, não é. Você está a um ponto de ser aprovada. Falta muito pouco, Adriana. Um pouquinho mais de dedicação você vai. Fica tranquilo aí. Então estou vendo letra D, letra B, a maioria aí no de B. A maioria aí no de B. C. Aqui o Rafael disse, ó. C, porque como é que vai dar banho na pessoa em local de acidente? A questão aqui não está questionando se tem como, tá? A questão está perguntando qual procedimento é incorreto. Tá bom? E é bom considerar que em alguns casos é possível sim dar banho de imersão, tá? Estou vendo muito B, C, B. O pessoal está bem dividido. Então vamos lá. Vamos responder aqui. Vamos lá. Colocar compressa úmida nas axilas. Ok. Pano molhado em água fria. Botou debaixo do sovaco. Na testa, na nuca. Ok, tá? Então, ó. Tanto esse aqui quanto esse aqui estão corretos, beleza? A incorreta que a gente está procurando só pode ser uma dessas duas. Fazer banho de imersão ou aquecer com cobertores. Gente, qual que é o problema da pessoa? Qual que é o problema? Temperatura elevada. Ela está muito quente. Por isso que ela sente frio. Porque o ambiente torna-se frio para ela. A gente pode aquecer uma pessoa que já está com temperatura elevada? Não pode, né, gente? Sabe aquele chazinho de laranja quente? Pega a folha de laranja, faz o que? Chá quente para tomar? Que a vovó faz? Aquilo é para matar. Se a pessoa já está com febre, temperatura elevada. Se dá para ela um chá quente, já tendência ela aumentar ainda mais a febre. Perigoso até ela entrar em coma ali. Por conta disso. Então, não pode aquecer alguém que esteja com temperatura alta, com febre, tá bom? Isso é incorreto. Respondi aqui.